O que é que está a ponta da carrinha? O que é que está a ponta da carrinha? O que é que está a ponta da carrinha? A ponta da carrinha cortada e isso tem tudo a ver com o peso, certo? Não precisa contar os segretos, o outro, calma, o negócio é mesmo o segredo. E não te esqueças aqueles fregazitos aos patrocínios. Eles depois choram e por caralho. Prometem, prometem, não dão nada. Exatamente, eles não dão nada, mas fica sempre bem, é para o vídeo, é para o vídeo, é para o vídeo, pronto, é. Mas olha, o pior de todos é o chipador que está ali a acionar e lá que dá menos. E é o gajo que menos faz, é sempre os vitais, ué, e a carrinha a andar de noite. Sujar as mãos, está quieta a leijas. Diz aí agora, opa, pronto, isto foi um trabalho feito por uma boa equipa, este ano... Só a Vanessa, desculpa a Largo, Vanessa. Este ano fizemos fazer as coisas em condições, desmontámos a carrinha, fomos mesmo ao osso, Tivemos um mentor do projeto, o Paulo Gaipira, que construiu toda a carroceria do carro, idealizou toda a estrutura, era a dinâmica do mesmo. Desde então, a Jasa Carbon fez as nossas peças em carbono, em carbono, não, em fibra. É que eles trabalham com carbono, depois o carbono é bem mais caro. E os patricionadores pagaram? Fez a frente toda em fibra, os painéis laterais. Toda a carrinha em fibra? Não, só os painéis laterais, traseiros e frente. Depois, passámos, decidimos, com o apoio da ISD Performance, desenvolvemos um sistema de arrefecimento de ar, um water cooler, onde ele nos forneceu o mesmo water cooler, o sistema, foi tudo calculado por eles. A base é um mil e nove TDI, um block stock, por muito que não acreditem, uma colassa feita na Bycomer, que já deu muita porrada. Também, já tem quatro aninhos. E ainda o eixo foi sempre a dar-lhe. Temos um turbo desenvolvido pela Turbo One, o Luís perdeu bastante tempo a desenvolver este turbo, estamos ainda a testá-lo, pá, está a dar resultados. Ora, depois, fizemos uma estrutura atrás toda em alumínio, feito pela Ferry Knox, um colega meu que se dedicou ali uns bons dias a construir aquilo, para o carro ser mais leve, isto também fez as tobagens em alumínio, à frente. Está um trabalho... Está um trabalho fantástico. Pá, eu ganhei o resto a dar gajo. Temos a... não, temos a embreagem feita pela JC Force, também... Não, mas aí foi um apoio... E como assim o teu patrocínio? O patrocínio? Qual é? Aquele que tiver mais massa, daí os teus. Ah, isso aqui era bom. A The Power. É. Não. A JC Force já há quatro anos que me acompanha, opá, não tem nada a dizer do homem, ele faz serviços fantásticos e a prova está aí nessa embreagem. Pá, temos o FXL, que é o que nos faz os equipamentos, as roupas, o estuário, está sempre também a apoiar. O Noglovo. O Jack, da Noglovo, pronto, um colega também de há anos que... Estou cansado da mão, é chegar a mais escala, de Deus maluco. Desde então que apoia a Skoda, pá, todas as peças que foram necessárias a nível de mecânica, ele apoia-o com tudo que pôde. Está ali o nosso chipador, Daniel, da The Power. E qual é a barriga? Tem acompanhado o projeto já há uns dois anos. Mostra aí a fecheiro para o pessoal. Vimos... Feio. Tem-se vindo a desenvolver. Tem acompanhado a carrinha para todas as provas. Opa, aí está no bom caminho. Temos aí também a Autoara, que foi quem pintou o carro. Decidiu esta cor. Parece diferente. Está muito bom. Então, em seguida da pintura, tem a Gnomo, Gonçalo, que fez a publicidade integral no carro. Fez isto em tempo recorde. Estamos a falar de um dia e meio. Pá, é o que tem que ser. Dali... Departa de olhar para ti. Sou bonito. Em parceria entre a MH e a MM Motorsport do Brasil, o maltinho, que foi ele que fez as contas e escolheu, devido à nossa relação de caixa, potência e assim, os pneus que devíamos usar. Muito obrigado a ele. Mesmo de não me conhecer lá nenhum, estamos a falar de recordista mundial, carro de tração à frente, aspirado. Pronto. Opa, acho que não esquece ninguém. Esqueceste isso, senhora. Posso falar agora eu? Sim. Fala-me a mim. Está cá. Eu agora seguro. Posso? Eu quero agradecer a este homem grande que está aqui, que tem perdido horas... Isto já não é comigo. Fui. Não, tu és muito pequeno. Tem perdido horas, dias, semanas, meses. Há mais de um ano que ele anda a trabalhar neste projeto para conseguir ter um carro de 10 segundos. Tem um carro de 10 segundos. Agora o objetivo dele é ter um carro de 9. E está no bom caminho. Olha, 10, 2. Hoje conseguimos 10, 2. O que muita gente não sabe é que ele trabalha muito neste carro. E ele não paga às pessoas para trabalhar. É ele que faz, com a ajuda dos amigos. E ele não tem nenhuma oficina, como muita gente pensa. E ele tem que pagar tudo o bolso dele. E é um trabalho, é um projeto de raiz feito por ele, acima de tudo. O que pouca gente não sabe, pensa que é uma oficina, pensa que é um mecânico. Não, ele não é mecânico, ele é eletrotécnico, tem nada a ver com automóveis e está aqui. Isto é o projeto dele, é o sonho dele. Por isso, não é por ser o meu marido, mas parabéns. Isto aqui é a equipa. A siga nada toda. Nem se quer pagar um almoço. Agarradas estes gais das mulheres. Prontos, malta, basicamente é isso. Agora vamos ter aí uns videozitos a puxar. A senhora também dá lume. Melhor que o marido. O marido é que lava a louça. E a senhora é que... A Maria. A Maria é que faz os tempos. Oh, caramba, não é isso? Malta, espero que tenham gostado. Um video diferente. É como eu disse ao princípio, um video diferente, igual a todos os outros. Partilhem muito. Pouco. Aquela cena... É quanto mais partilhar e mais ele recebe. É essa a parte, não é? É que é para dar patrocínio e ele tem que patrocinar. Pega. Se estiver à espera do YouTube também estou fodido. Tchau, malta. Fui. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.